O CIMERS tem que estar presente onde as coisas se decidem e com quem decide as coisas. Nesse contexto, temos uma atuação política intensificada nos últimos meses, não somente no atendimento às demandas individuais e coletivas dos médicos gaúchos, mas também através de alguns projetos estruturantes do nosso Departamento de Assessoria Política. Entre eles, o CIMERS Mais Saúde, que tem como objetivo mapear as demandas da categoria em grandes polos regionais, regiões do nosso Estado, quanto ao direcionamento de emendas parlamentares, de recursos dos nossos parlamentares para o setor de saúde e repassar essas demandas a todos os gabinetes de deputados federais e senadores do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, também já temos em funcionamento o Portas Abertas CIMERS, um projeto pelo qual nós recebemos quinzenalmente lideranças políticas estaduais e nacionais para uma aproximação e negociação periódica das grandes pautas centrais à medicina e à saúde no Rio Grande do Sul. Somente assim, nós alcançaremos mudanças estruturais que impactem em um trabalho médico mais valorizado e seguro em todas as unidades de saúde, públicas e privadas, em todos os consultórios do nosso Estado. Abertas CIMERS Abertas CIMERS Abertas CIMERS